Música Nasci para a música Para te ver, sorrir e sonhar Quise escutar-lhes com a direção Vem-te bater no meu coração A minha música As saudades que eu já tinha A minha alegre casinha Tão modesta quando é Eu que és comemorar Tu és o primeiro altar A contar Vem, não, não Mais alto As saudades que eu já tinha A minha alegre casinha Tão modesta quando é Meu Deus, como é bom mudar No resto do primeiro altar A contar Vem, não, não Vem, não, não Vem, não, não